Que tal prepararmos juntos esse maravilhoso bolo de chocolate que promete encher nossos corações e nossas bocas de amor e doçura? Vamos começar colocando nossas mãos na massa e criando momentos inesquecíveis ao redor da mesa. Bom apetite! Antes da nossa receita maravilhosa, vamos saber um pouco da história desse delicioso bolo de chocolate. O bolo de chocolate é uma sobremesa clássica e universalmente amada. Ele é feito com ingredientes básicos como açúcar, farinha de trigo, cacau em pó, ovos, leite e óleo vegetal, e é coberto com uma camada de glacê ou coberto com glacê de chocolate. A história do bolo de chocolate remonta ao século XVII, quando os colonizadores europeus trouxeram o cacau para a Europa. No entanto, foi somente no século XIX que os primeiros bolos de chocolate foram registrados e começaram a ser feitos com açúcar e cacau em pó. O bolo de chocolate é um dos bolos mais versáteis e populares. Ele pode ser feito em uma grande variedade de formas e tamanhos, e pode ser recheado ou coberto com uma variedade de glacês e coberturas, como chantilly, ganache de chocolate ou glacê de chocolate. Além disso, o bolo de chocolate é ideal para todas as ocasiões, desde aniversários e casamentos até jantares informais com amigos e familiares. É uma sobremesa clássica que nunca sai de moda e é sempre um sucesso entre as pessoas. Em resumo, o bolo de chocolate é uma sobremesa tradicional e versátil, amada por pessoas de todas as idades e culturas, e que continua a ser um dos bolos mais populares e requisitados de todos os tempos. Não perca a chance de ampliar sua coleção de receitas e aprender novas técnicas culinárias. Inscreva-se agora no canal Receitas Brasileiras e Companhia e tenha acesso a receitas incríveis e acompanhamento de especialistas na cozinha. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte desta comunidade culinária incrível. Aqui está uma receita fácil e deliciosa de bolo de chocolate. Ingredientes. 2 xícaras de açúcar. 1 e 3 quartos de xícaras de farinha de trigo. 3 quartos de xícara de cacau em pó. 1 colher e meia de chá de bicarbonato de sódio. 1 colher de chá de fermento em pó. 1 colher de chá de sal. 2 ovos. 1 xícara de leite. 1 meia xícara de óleo vegetal. 1 colher de chá de essência de baunilha. 1 xícara de água quente. Modo de preparo. Pré-aqueça o forno a 350 graus Fahrenheit, 180 graus Celsius. Unte uma forma de bolo com manteiga e polvilhe com farinha. Em um recipiente grande, misture o açúcar, farinha de trigo, cacau em pó, bicarbonato de sódio, fermento em pó e sal. Adicione os ovos, leite, óleo vegetal e essência de baunilha e misture tudo bem com uma batedeira ou fuê. Adicione a água quente e misture até que fique o moguênio. Despeje a massa na forma untada e leve ao forno por cerca de 35 a 40 minutos ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo. Deixe esfriar antes de desenformar e servir. Este bolo de chocolate fica fofo, úmido e extremamente delicioso. Sirva-o com uma bola de sorvete ou chantilly para um acompanhamento ainda mais especial. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada culinária. Esperamos ter proporcionado momentos agradáveis e inspiradoras receitas para vocês. Queridos amigos, não esqueçam de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo incrível. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho